Em uma ação inesperada, o Hamas, grupo extremista que controla a faixa de Gaza, atacou Israel em diversas frentes no sábado dia 7. Em um ataque terrorista por terra, por mar e pelo ar, integrantes do grupo vitimaram e sequestraram civis e soldados israelenses. Em reação, Israel declarou guerra e bombardeou Gaza e, nesta segunda, bloqueou ainda o acesso à água, comida e luz na região. Ao todo, já são mais de 1.200 vítimas desde o início do conflito, segundo autoridades dos dois lados. Esse conflito entre Israel e Palestina vem se arrastando desde que o Estado israelense foi criado com a divisão entre dois estados. De um lado, a Palestina com sua população árabe e, do outro, Israel com seu povo judeu. Desde então, vem se travando uma luta ferrenha para que ambos os povos estendam o seu território na região. E é claro que essa luta não beneficia a nenhum dos dois povos, infelizmente.